O Bolsonaro teve o processo que estava sendo movido contra ele, arquivado, envolviu uma suposta agressão contra o senhor. O que o senhor achou do resultado dessa votação? Achei que foi premiada a impunidade. Foi um prêmio ao Liberou-Geral. Agora, permitido tudo. Agora, salve-se quem puder. É lamentável. Os parlamentares premiarem a agressão, premiarem o comportamento torpe, premiarem o comportamento agressivo, premiarem este padrão. É lamentável. É lamentável e é ameaçatório à democracia. O senhor procurou o Bolsonaro para conversar depois disso? Vocês tentaram algum tipo de contato? Até em respeito à minha integridade física, era de bom tom não procurar alguém que se comporta da forma que se comporta esse senhor. O comportamento desse senhor é incompatível com a democracia. somente os parlamentares que talvez não considerem este tipo de comportamento ameaçatório à democracia. Porque talvez não considerem que a democracia seja o melhor dos regimes que achem que esse tipo de comportamento não é ameaçatório à democracia. Fonte de mel, nos olhos de gueixa, cabuqui máscara, Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL